Fácil, extremamente fácil Super promoção até acabar o estoque Pneus, aros, 13, 14, 15, 16 A partir de 249 reais Aproveita esses preços Barato assim só na Fácil Pneus Sempre tem uma perto de você Fone 3012 2020 Fácil, extremamente fácil Bom dia pessoal Boa tarde ou boa noite Quando você estiver vendo esse vídeo aí Mais um cita aqui pra vender O município aqui de Machado, Pernambu É uma itália de terra Recibo Uma itália de terra Estou bem na entrada Não sei se pode ver aí a entrada Aqui é a estradinha Dá 8 AM pra Machado 8 AM pra cidade do Machado Pro centro da cidade 8 AM Estou seguindo e descendo E a estradinha pessoal Acessar o sítio Sítio muito bom E o sítio aqui é O maúl é plantado de banana E Machado Uma região boa de água também Onde você perfurar o posto da água É tudo plantado de banana A maúl é do sítio e Machado É a terra da banana Machado Vou mostrar o sítio pra vocês aí pessoal Se você estiver interessado Vou deixar o antato aí Na descrição do vídeo aí Se você reentra o menino aí Tá pedindo onde o sítio? É a sítio é meu Pronto Ele pede 35 Pessoal Mais pro 30 e vende Tá dizendo A pedida é 35 Mais 30 e vende Essa pedra aí Aí o sítio pega É pega a navagem aí embaixo Pega aí pessoal Desce está aqui É toda a banana Toda a banana Toda a banana Eu vou machar pra vocês aí pessoal Toda a banana E a banana é essa? É a banana Para ovan Para ovan, né? Sim pessoal A banana aí Toda a banana É uma etapa de terra Toda a banana Você pode ver aí Deixa eu seguir É uma chapa A terra é boa pessoal Terra produtiva Não tem pedra Toda a terra produtiva Toda a plantada de banana Muito bom o sítio aqui do menino Tem uma vaga aí embaixo Aí onde você Prefilar o poço Atezeano Água aí Dá bastante Vocês podem ver aí A plantação de banana Deixa eu seguir Já mostrando pra vocês Eu vou deixar o telefone dele aí pessoal Na descrição do vídeo aí Se é você ligar aí Eu vou pegar o terreno E talha de terra Pega um pedaço E tem uma vaga lá embaixo Aí embaixo tem uma vaga ali Vou mostrar pra vocês A vaga ainda E a terra é produtiva Machado é a terra da banana Deixa eu seguir aí pra vocês Mostrando pra vocês Vê aí É recibo pessoal Vem É recibo É recibo Não é criptura não Tem um pra aí Já fica sabendo aí Vai até a guia Vamos deitar a guia Pronto Aí daí desce né Dali pessoal Deitar Desce pra baixo Vou mostrar um pouco Embaixo pra vocês Vê aí Bastante pé de banana Terreno bom pra você Morar sossegado Construir uma asinha É oito AM Partidado do machado Pessoal Do centro Tem uns pés Pés de jato Novo ainda Tem uns pés de jato No terreno né Mas tem pé de banana Oi E já morou gente né E se quiser construir Nessa parte aí Mais prana É você fazer uma asa E uma propriedade E morar né Terreno é bom Água tem Terreno produtivo Pra você trabalhar Pra você trabalhar E criar É tudo na banana Vocês podem ver aí Pronto Tá só na banana Aí vocês podem ver Terreno bom pessoal Bom na medida Bom na medida Você pode ver aí Tem aju também Aju e laranje E já Pessoal Vou mostrar pra vocês aí Vou mostrar o pé de já E pra eu ver Pézinho já Arregadinho aí Deixa eu descer Pra mostrar pra vocês Olha aí pessoal Tá o pé de já Arregadinho aí Sinto bom pessoal Pra você morar Se quiser negociar Com o menino aí E aqui é onde você Prefilar o posto da água Tem um pedaço Tem três pés de já Aqui pessoal Há dois O outro Já na frente Tá mais arregado Que isso E aí tá começando Arrega agora Não sei se pode ver aí Tá mostrando pra você De pé Ajoelho também Olha aí pessoal Tem o pé Ajoelho grande Arregado de flor Pé de banana Não tá aí pessoal Acho que é banana Tem outro pé de já Tem outro pé de já Aqui na frente Tem bastante pé de já Terreno Terreno todo feito aí Bastante pé de já Tem um outro pé de já Vou mostrar pra vocês Deixa eu Mostrar pra vocês O outro pé de já Arregado Esse tá mais arregado É o outro Terreno bom Pra você fazer Não tem uma asa Pra você Morar sossegado Pé de já E tá É uma itália de terra O preço tá bom O presente já Não tá aí Arregadinha E água E tem bastante pessoal Vamos você Avar aí É A coisa bonita Tudo verde ainda Tudo novo ainda Vai crescer muito ainda Ele tá ali embaixo Menino Sinto bom pra você fazer E também Nenhum lugar Desertão pessoal E olha aí O vizinho Mora aí Tem morador Tem morador Nenhum lugar deserto não É um lugar Mora gente Um lugar sossegado também Pra você trabalhar Deixa eu mostrar pra vocês Seguir e frente Pessoal E também pessoal Tem uns vizinhos Dos moradores Vou mostrar pra vocês Dos asas Que moram aí É o lugar mais baixo Do terreno É a vaga É o lugar onde você Vai perfurar um poço E da água E até na mão da água Até na mão E pessoal Não precisa nem Você prefirar o poço Até Você prefirar E um metro Já da água E um metro Fudura É o lugar mais baixo Do terreno É a vaga Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pra vocês Vê aí Dividir o meio da vaga É assim O riacho é É o meio É a divisão É a divisão Do riacho A água A água é assim Meio metro De fudura Já tem água Água à vontade E água não falta não É o lugar da vaga É o lugar mais baixo Não sei se vocês podem ver É o lugar baixo Pra plantar Se vocês vão fazer Prontinho de coentro Alguma coisa Aí Andei a vó Aqui Mendo de meio metro Aí pessoal É o lugar da nascente É a nascente É todo o tempo É assim Com água Todo o tempo É o água Inverno e verão Não tem água Não tem água aqui Isso aí Terreno bom na medida Aí pra você Tem mais uns peixinhos Uns guagos Não é? Tem uns peixinhos Não dá pra pessoa Ver bem na imagem Não Uns guagos Vem aqui Deixa eu ver se dá pra você ver Uns guagos Dá pra ver São pequenininhos Bom né É bom de primeira Bom de primeira Vou deixar o contato E aí Na descrição do vídeo É Vou deixar o contato E aí na descrição do vídeo Se tiver interessado aí Você segue Ligar pra ele aí Negociar mais Ele aí É uma Itália de terra É recibo E machado 8 AM Pro centro de machado Todo na banana Pessoal Banana Pé de jato Pé de Ajo E só falta Você construir Uma asa pessoal Construir uma asa E ajeitar E tá votando E Ele não tem tempo De cuidar do seito Ele falou E Ele é machão Não tem tempo De cuidar do seito E aí O seito tá assim Precisando do Do trato Vai pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um Deus a todos vocês aí Forte abraçadão De vocês